Justino Dinamicop News O blog de sucesso É o teste de vibradas São tantas desculpas, tantos beijos E olhares que tu dás É tua culpa, mas entendo Pois sei que não és capaz De perder as mulheres charmosas Porque te olham bem Te focas em corpo e beleza Te esqueces do que tu tens Em todas as festas que vais Tu sais com mais de seis Pra ti isso é bom E se fosse nota terias dez Pra ti é talento saber escurtir E me pôr sofrer Pra mim é defeito que sempre tolero E hoje chega Eu vou dar tchau Vou dar tchau nas tuas bandeiras Foste mau Até tentei mas não há maneira Eu vou dar tchau Tchau, tchau, tchau Vou dar tchau Até tentei mas não há maneira Aqui em casa Aqui em casa não falta comida Pois desde tudo me deixas ferida Só te vejo as quatro Só te vejo as quatro com bebida Assim como seria a nossa família Assim que eres mulheres charmosas Porque te olham bem Te focas em corpo e beleza Te esqueces do que tu tens Em todas as festas que vais Tu sais com mais de seis Pra ti isso é bom E se fosse nota terias dez Pra ti é talento saber escurtir E me pôr sofrer Pra mim é defeito que sempre tolero E hoje chega Eu vou dar tchau Vou dar tchau nas tuas bandeiras Foste mau Até tentei mas não há maneira Eu vou dar tchau Tchau, tchau, tchau Vou dar tchau Até tentei mas não há maneira Não marcaré mais passos para trás Se mudares Deitei muitas vezes mais chance E sabes Aprendi que tinha que largar É bastante o meu amor Eu minto mas não dá Não voltarei para trás Se mudares Deitei muitas vezes mais chance E sabes Aprendi que tinha que largar É bastante o meu amor Eu minto mas não dá Eu vou dar tchau Vou dar tchau nas tuas bandeiras Foste mau Até tentei mas não há maneira Eu vou dar tchau Tchau, tchau, tchau Vou dar tchau Até tentei mas não há maneira Não há maneira